A Kia não vai mudar. A Kia vai manter um modelo de distribuição... Direto ao assunto. Como ele está. Não vai mudar. Não, não vai mudar. Porque nós temos muitas dúvidas para já que o modelo de agência seja a solução. Aliás, vê-se que a implementação dos modelos de agência nas várias marcas tem estado a ser atrasada. Por alguma razão é. É porque é muito difícil de implementar este modelo mudando o modelo atual. E nós continuamos a acreditar, como o Máximo diz, quer dizer, continuamos a contar com os concessionários, continuamos a depender dos concessionários. Então, para que é que vamos mudar para o modelo de agência? Uma vez por mês, o stand virtual foi até aos estúdios da CEN Portugal e fizemos sempre uma edição do Fórum Automóvel, onde todos os meses, como eu dizia sempre no início das talks, olhávamos para o futuro do setor automóvel e para os seus principais desafios. Diferenças hoje. Não vamos ter o Nuno Castelo Branco a fazer as suas considerações iniciais, nem as suas considerações finais, porque ainda vais ter que te aguentar aí sentadinho a ouvir os outros falar, por mais que te custe. Hoje temos, como eu disse há pouco, duas pessoas que já vieram a esta talk e um estreante que não é tão estreante assim. Ora, pode entrar o diretor-geral da BMW Portugal, Máximo Senatória. Pode ser aqui. Também o diretor-geral da Kia Portugal, João Seabra. Aplausos E agora sim, uma estreia, Jorge Tomé, da Stellantis Portugal. Boa tarde, bem-vindos. É uma estreia mais ou menos, não é, Jorge? Porque assim, à frente das câmaras é uma estreia, mas esteve lá a acompanhar a Susana e já viu também como é que isto se faz. Esteve na regia e tudo, não foi? É como no ténis. É como no ténis. E para vocês, o que é a segunda vez? É melhor estar aqui ou à frente de câmera é mais difícil? Ainda não sei. Olhando assim para a audiência. Isto causa mais pressão do que as câmaras? Não. Não, vocês são bonzinhos, não são? Eu tenho que começar por falar outra coisa com o Máximo Senatória. Eu tenho que falar sobre isto. Espera, vou te dizer uma coisa. É melhor hoje porque não está o Nuno aqui conosco. Ela não pediu ao Máximo. O Nuno que não está aqui é uma mais-valia brutal. Por quê? É uma mais-valia brutal. Ele fala, 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 fala. Reparem que fala, fala, fala. Eu sou o Máximo. Da primeira vez, estava assim um bocadinho nervoso e disse Eu não vou falar, porque as pessoas não percebem muito. E depois falou, 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 falou também. Eu sou o Máximo. Era outra intervenção, falar de comunicar e vender. Eu sou um bom em italiano, a comunicar e vender bastante. O português é um pouco pior. E quando estou com o Nuno, ainda pior. Porque ele fala rápido, rápido, rápido. Depois vocês resolvem isso lá fora. Agora não é a altura disso. Por falar em italiano, então diz que o Mourinho foi despedido da Roma. O Mourinho foi despedido. Finalmente foi despedido. Finalmente foi despedido. O que é que tu disseste ao bocado do Mourinho? O Mourinho é péssimo. Vocês permitem isto? Não, não, não. Falamos de uma coisa séria. A mobilidade elétrica é importante, claramente. Mas hoje temos de falar de futebol. Porque em Portugal, eu estava a dizer, tem um nível de futebol brutal. Jogadores melhores do mundo. Muitos jogadores. Bernardo Silva, Bruno Fernandes. Todos os italianos não têm. Mas o treinador, são péssimo. Péssimo. O Mourinho, são os que estão a queixar, a provocar. Perde sempre. Chega, rapaz. Eu sinto que o jogo se abre, vai a qualquer momento terminar esta conversa de outra forma. O Mourinho é péssimo. Mas não há um bom? Não temos um treinador bom para ti? Em Portugal, claro. A Mourinho. Ai, meu Deus do céu. Bom, é melhor mudarmos de assunto. É melhor mudarmos de assunto e irmos ao que nos traz aqui. Mas tem muito jogador bom. Pronto, está bem, já entendemos a ideia, sim? Sou isso. E o Ronaldo também é bom, não é? Era. Ah, Bruno. Era. Ele é chegou a juventus. Não, não, pronto, já não queremos saber. Ele é chegou a juventus, às vezes o perdiu sempre. Vou-me embora. Eu sinto que me vou embora agora. Não, vamos lá falar daquilo que nos trouxe. E já que estás com tanta vontade de falar, então vamos começar por ti. Quer para ver até que ponto é que tu com o professor esteve? Não, não, começava com a estrela. Não, não, vamos começar contigo. Vamos começar contigo. Até porque nós nestas talks temos falado muito da aposta nos veículos elétricos. E isso é uma aposta da BMW já desde o lançamento do i3. A questão é que tem sido também a aposta de muitas outras marcas, tanto as tradicionais como outras que têm surgido no mercado, 100% elétricas. O que é que isso diz à BMW? Preocupa o futuro nesse sentido? Não preocupa o futuro. Pensei que ele tinha ficado sem palavras agora. Não, não fico sem palavras. A verdade é que a competição é sempre bem-vinda, a competição em geral. Desde que jogam com as mesmas regras, cumprem as mesmas regulamentações, é sempre bem-vinda. Temos muitas novas marcas chegando, sim, é verdade. Já tivemos o ano passado algumas. Mas nós, como marcas, temos a nossa estratégia em termos de timing, em termos de posicionamento. E temos o nosso caminho, não estamos a olhar os outros. A marca BMW tem um historial, tem uma notoriedade, tem uma força, tem uma gama de produto que está já bem posicionada. A colocar alguns números, por exemplo, a BMW, ano passado, 2023, acabou o ano no mundo com o melhor resultado de sempre, em termos de carros vendidos, como grupo e como a marca BMW, o melhor ano de sempre. E tive 15% de share, de porcentagem de carros elétricos no mundo. Em Portugal, onde esta porcentagem é um pouco mais alta, já foram vendidas 18% das matrículas do ano passado foram elétricas, a BMW acabou com 25%. Um cada carro, quatro carros vendidos da BMW, é um elétrico. E a BMW, ano passado, em Portugal, acabou o ano no segundo lugar, segundo lugar no total mercado dos elétricos em Portugal. Só a Tesla, que vende só elétrico. Nós estamos fazendo uma comparação diferente, porque a BMW tem também os 75% dos outros carros, a combustível e plug-in-ávit, mas a BMW acabou em segundo lugar. Que isto é fazer esta comparação com marcas que não só o premium como a BMW, mas mais geralista. Ou seja, o resultado é bom, a gama do produto é boa, o ano 2024 vai ser desafiante? Claro que sim, porque temos muito mais marcas, mas, ao mesmo tempo, temos que olhar... Temos um desenvolvimento diferente. Acho que com o produto que temos agora, vai ser mais um ano em que a BMW provavelmente vai acabar até o 30% de share. E, para não esquecer, a marca Mini, que faz parte do grupo, que este ano vai lançar toda a nova geração de carros elétricos, a partir da nova Mini Elétrica Três Portes, ou Countryman, também elétrico, a partir de maio. E, no final do ano, temos também uma nova estrela que chega na marca Mini, sempre elétrico. E vamos desenvolver um número de carros que, no ano passado, com só um modelo Mini, Três Portes, da geração mais velha, acabamos com 20% da elétrica. Muito bem. Já perceberam o que eu quis dizer, não? Já perceberam todos? Falei já bastante, não? Não. Não é o portuliano, mas já... Pelo menos não fez assim. Ah, sim. Mas os números são bons, é assim, não tenho que fazer assim. É o morrinho que tens que fazer assim, porque não tem bons números. Muito bem. João, vamos falar desta questão das marcas que foram concorrentes. E não olhando para o caso da Tesla, isto falando dos 100% elétricos, mas nesta questão que estamos a assistir, de ver várias marcas, nomeadamente chinesas, a entrar no mercado e já a ter alguma preponderância, a Kia também sofreu um bocadinho esse estigma, há 20 anos, quando entrou no mercado, o estigma do desconhecimento, de não ser uma marca que já estava bem cimentada no mercado português. Como é que foi resolver esse grande desafio na altura? Bom, eu não vou contar o segredo, porque senão vai ser fácil para os chineses, mas na realidade é um facto natural do mercado. Nos anos 70 apareceram os japoneses e tinham o estigma dos japoneses, e vieram e ficaram. Depois vieram os coreanos, entre eles a Kia, e tivemos as dificuldades de enfrentar os preconceitos, a falta de conhecimento do mercado, e no fim do dia agora vêm os chineses. E, portanto, aquilo que vai acontecer, umas marcas triunfam e outras não conseguem. Quer dizer, nem todos os japoneses que vieram triunfaram, nem todos os coreanos que vieram triunfaram, nem todos os chineses que vão chegar à Europa vão triunfar. Mas o que é facto é que cada marca que entrar no mercado europeu tem que ter os argumentos para responder àquilo que o cliente europeu quer. E, portanto, se tiver qualidade, se tiver fiabilidade, se tiver preço, tem todas as condições para se ir implantando no mercado. Agora, nós chegámos a Portugal no fim dos anos 90, e só agora, 30 anos ou 20 e tal anos depois, é que começamos a notar que o preconceito inicial se começa a esfumar e podemos, com alguma tranquilidade, pensar que vamos entrar em segmentos de mercado que antigamente achávamos que é mais premium ou mais altos, digamos assim, porque fizemos um caminho de 25 anos a mostrar às pessoas a qualidade do produto, a qualidade do design, a atenção que temos com os clientes. Portanto, isto é uma atitude que quem a tiver e quem tiver bom produto e bom design, amanhã pode ter algum peso no mercado europeu. Portanto, pegando até nas palestras que ouvimos antes do foco, da transparência, do ganhar a confiança, primeiro o foco daqui foi a questão do preço, depois passou ao preço-qualidade, e agora que já ganhou a confiança dos consumidores é que pode passar à fase seguinte e conseguir ser igualmente concorrente, é isso? Não, continuamos a ser concorrentes, continuamos a ter que nos posicionar bem em termos da qualidade e do preço a que podemos vender os nossos carros. Nós não somos premium, nem queremos ser premium, nem vamos lutar para ser premium. Agora, também não queremos ser uma marca generalista qualquer, uma marca que ninguém liga. Queremos ter um ADN, que as pessoas nos reconheçam determinado tipo de valências e qualidades e assim poder crescer organicamente no mercado. Enfim, temos também uma gama de carros elétricos enorme que já temos agora e que vamos lançar nos próximos anos, mas aqui não se vai concentrar só nos carros elétricos. Nós vamos aproveitar, vender todas as motorizações enquanto for possível. E para isso também contamos com esse volume para poder crescer. Nós ainda temos um grande potencial de crescimento, achamos que Portugal já tem 18%, se calhar para o ano tem 20% de carros elétricos, mas ainda há 80% que não são. E, portanto, nós queremos crescer e nós queremos se concentrar também nos outros mercados, não necessariamente só nos híbridos e nos elétricos. Vamos ter uma oferta de carros pequenos a grandes, de mono volumes a sedãs a cinco portas, vamos ter todas as ofertas de carroceria e todas as ofertas de motorização enquanto a legislação nos permitir fazer. Vamos aproveitar as oportunidades todas. Jorge, aqui é representar a Stellantis, que inclui muitas, muitas marcas, mas é inevitável não falar da Peugeot, até porque voltou a ser, de forma consecutiva, a preferência dos portugueses naquilo que é a venda de usados. Ainda há a expectativa de conseguirem também esse feito nos veículos elétricos? Eu acho que é um desafio enorme que nós, nesta altura, temos. No grupo Stellantis, para além da Alfa Romeo e da DS, eu acho que competem nas marcas premium, eu acho que é importante ver o que é que foi a evolução das marcas ou o que é que é a história das marcas do grupo Stellantis, porque a Peugeot existe como marca desde 1810, a Opel existe como marca desde 1862, a Fiat desde 1899, temos a Citroën desde 1919 e temos, mais recentemente, a Jeep de 1941, portanto, na entrada da guerra. Se formos ver a história destas marcas, já houve no passado, não é de agora, experiências com veículos elétricos, sobretudo no tempo da guerra, em que não havia, digamos, não havia alternativa de outros combustíveis, mas o desafio hoje é o outro. Primeiro, porque não temos volta a dar. Em 2030, todos nós, os que estamos aqui, temos que saber bem o que é que é preciso fazer para, tanto do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico como do próprio mercado, o que é que é preciso fazer para dar continuidade a todo este percurso destes anos todos. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que, 2030, por decisão política, por um lado, mas também porque temos todos desafios do ponto de vista de emissões de CO2, o que é o grande desafio nesta altura é criar, em termos de mercado, ao mesmo tempo que o mindset vai sendo alterado, ou seja, nós em Portugal hoje já se vendem, em termos de carros novos, cerca de 4 mil carros elétricos por mês, 100% elétricos, e, portanto, o grande desafio é acompanhar essa cada vez maior apetência do mercado, por forma, em cada uma das necessidades, e falámos isso há bocado nas várias apresentações, de que os clientes têm, que a equipa tem, que o mercado tem, como é que tudo isto se vai adaptar. E esse é o percurso que nós estamos a fazer. Isto é como um filme, e estamos alguns num frame a meio, porque ainda não sabemos como é que ele vai acabar. No caso dos usados, eu acho que também estamos a aprender, é um mercado fantástico, eu acho que é a essência do nosso mercado automóvel, está no mercado usado. E porquê que eu o digo? Digo porque depois podemos discutir como é que é estruturado, mas do ponto de vista de desafio, e no caso de Portugal, por exemplo, é sempre o mercado de oportunidade para o cliente. Ou seja, ele não compra novo, ou tem uma alternativa de entrada em gama com aquilo que é proposto a nível dos usados. Sejam eles produzidos a nível local, sejam eles importados. A questão que se põe aqui, sistematicamente, é a questão do como é que se valoriza um carro, e esse vai ser um dos desafios para todos nós, como é que se valoriza, em termos de 3, 4 anos, como é que valorizamos um carro novo, como usado, que vamos recuperar daqui a 3 ou 4 anos. E esse eu acho que é o grande desafio, porque ainda há uma grande mistura neste processo, entre aquilo que é o nosso histórico dos carros de combustão, e aquilo que é o histórico, que ainda é recente, dos carros 100% elétricos. Aliás, porque a própria transformação se está a ver, cada vez menos carros híbridos, e cada vez mais soluções. E porque nos usados a disponibilização de elétricos ainda é muito diminuta. Estamos a falar daquelas pessoas que foram, talvez, das primeiras a investir num carro usado, e que agora já querem um outro mais novo, com outras condições, mas o parque automóvel de usados elétricos ainda é muito redutor, não satisfaz as necessidades toda a gente. Tudo o que estamos a produzir agora. Ou seja, eles vão começar a aparecer, já começam, basta vir às páginas do stand virtual, e eles já começam a aparecer todas as marcas. Agora, o grande desafio, e falava há bocado de mindset, é como é que o cliente que pensa em carro elétrico, mas que não tem capacidade financeira, ou não tem uma solução que lhe permita chegar a um carro de 40, 50, ou por aí acima, como é que ele entra na gama? Como é que ele começa a utilizar um carro elétrico? E, portanto, há várias respostas hoje que eu acho que é um grande desafio para o mercado dos usados, que é produzir, de facto, essa oferta. Há pouco falávamos de um tema controverso, que era o da importação. Um outro que também não gera, assim, tanto consenso é a questão de um modelo de agenciamento que já se fala há cerca de dois anos, se vai ser uma passagem unânime para todos ou não. E à nossa frente nós temos muitas pessoas com concessionários e com concessões que também querem saber como é que ficam no meio deste modelo. Máximo, pergunto por isso, no caso da BMW e da MINI, de que forma é que vão desenvolver esses pontos de venda? Já há critério sobre esta questão? Já se sabe como é que vai ser feito? Sim, já se sabe, porque temos uma estratégia já definida. Aqui precisava de um português aprofundado para falar nisso, porque não, é um assunto sensível, mas nós tivemos desenvolvido esse assunto em conjunto com os nossos parceiros no mercado para tentar criar as condições melhores para implementar isso. Vamos fazer isso de forma faseada, não vamos fazer isso no curto prazo. Vamos fazer isso em primeiro lugar com a marca MINI, mas não vamos fazer isso este ano, mas vai ser mais à frente, quando temos todos os desenvolvimentos feitos de forma a melhor possível. Por quê? Porque o modelo de financiamento para nós é uma maneira de ficar, ou ainda melhorar, o que é a experiência do nosso cliente. Ou seja, não vamos manter a nossa forte ligação com os nossos parceiros, que mudam de nome, não é concessionários, mas vai ser a gente, mas eles são a nossa cara, o nosso rosto, o nosso rosto, o cliente, eles são a nossa interface. Assim, temos vendas online, a parte digital vai ser muito, muito importante, mas ao mesmo tempo temos a parte offline, e temos o cliente que chega a falar com o nosso agente, e precisamos que a gente seja o nosso consultor, falamos antes de uma intervenção, antes dessa intervenção, que é importante o profissionalismo, a capacidade de... O cliente tem expectativa, em termos de... Não é o preço, em uma marca premium ainda mais, não é o preço que faz a diferença, o cliente tem expectativa, em termos de experiência do cliente, de capacidade de explicar o produto, de dar o serviço, depois da venda do carro, na entrega do carro mesmo, fazer que seja sempre uma experiência especial. E por essa razão, vamos manter a nossa ligação forte com os nossos agentes, mas vamos tentar de criar uma política de preço mais uniforme, uniformada, se diz? Uniformizada. Uniformizada, porque com o modelo atual era um pouco mais complicado, isso teve depois também um impacto nos residuais, estamos falando de carros usados, e assim sendo, vamos agir de forma central tudo o que é a dinâmica de preço dos carros, mas depois um cliente, qualquer que seja o seu ponto de contato conosco, online, offline, vai sempre ver a mesma, vai sempre ter a mesma configuração, sempre o mesmo preço dos carros, mas depois, a nossa agenda, o nosso consultor de vendas, tem que incluir o seu cliente, fazer no nosso mundo, no mundo da BMW, no prazer de conduzir, fazer um test drive, explicar todos os novos conteúdos dos nossos carros, que ficam assim a ser mais elétricos, mas ao mesmo tempo temos, como tu disse bem, muitos carros a combustão, que ficam, porque em muitos países não tem o mesmo desenvolvimento do Portugal, eu sou italiano, na Itália, os elétricos é 8%, ainda está o diesel a vender muito mais. E há pessoas que não estão dispostas a fazer essa troca já. É que não estão dispostas, e é por isso a nossa marca está a desenvolver também carros a combustão, muito mais sustentáveis, a reduzir emissões também nisto, porque temos países também, a América do Sul, outros países no mundo, em que temos que ficar com os carros também, e isso é uma coisa. E a parte de desenvolvimento e de explicar o produto ao cliente é fundamental, o que é que de vez em quando faltava um pouco no passado, esse assunto também do preço, da guerra do preço, ficar de um sítio ao outro para olhar qual era o preço melhor, estava a distrair o cliente, e o cliente tem interesse a falar com a marca, com a marca premium, tem expectativa, porque somos uma marca premium, é preciso que todos os profissionais aqui, os profissionais na parte digital, que seja uma experiência uau, uma experiência premium. Esse é o assunto. E não é um modelo de agência, um modelo de que você sabe fazer a diferença, é a capacidade de transmitir esta parte. E nós acreditamos fortemente que quando vamos desenvolver esse modelo de agência no futuro, quando temos todos implementados de uma forma melhor em conjunto com os nossos parceiros, que vai ficar a ser o pilar mais importante, o backbone, como se diz, da nossa desenvolvimento do negócio, quando temos tudo organizado, vamos lançar isso, mas em conjunto com eles. João, opiniões sobre este modelo de agenciamento? Bom, a Kia não vai mudar. A Kia vai manter um modelo de distribuição... Direto ao assunto. Não vai mudar. Não, não vai mudar. Porque nós temos muitas dúvidas para já que o modelo de agência seja a solução. Aliás, vê-se que a implementação dos modelos de agência nas várias marcas tem estado a ser atrasada. Por alguma razão é. É porque é muito difícil de implementar este modelo mudando o modelo atual. E nós continuamos a acreditar, como o Máximo diz, quer dizer, continuamos a contar com os concessionários, continuamos a depender dos concessionários, então porquê é que vamos mudar para o modelo de agência? Enfim, para nós, esse não é um tema. Achamos que a questão do preço, desde que bem gerida pela marca, não é uma questão de grande problemática, mas é uma questão de filosofia de vendas. Portanto, a Kia para já não vai mudar. Vamos ficar atentos ao mercado e depois vamos avaliar se de repente, daqui a 4 ou 5 anos, se verificar que o modelo de agência é muito mais rentável para o negócio, toda a gente vai mudar para o modelo de agência. Se se achar que não vai resultar, os que mudaram de agência vão voltar ao modelo tradicional. Portanto, vamos ver como é que vai acontecer. É isso que vai acontecer, Jorge? Sendo que a Stellanty já fez o anúncio dessa mudança até 2026? Eu diria que temos outras coisas com que nos preocuparmos antes de lá chegar. Sobretudo porque vimos de um período desde 2020, com a pandemia, que mudou drasticamente o nosso modelo de negócio e os impactos que nós temos que nos ajustarmos. Falávamos há bocado de como orientar equipas e como comprometer equipas e como definir bem o foco. A questão que se põe aqui é que em 2020, aquilo que era a nossa visão em 2019, em março de 2020 mudou. O mercado parou, as fábricas pararam e o que aconteceu ao longo destes últimos três anos foi passarmos de uma lógica de ausência total de carros. Tivemos o impacto depois e vimos isso em 2022, nomeadamente nos usados, quanto à questão das importações e à aceleração, porque não havia novos. Eu tinha na altura as várias equipas comerciais das várias concessões, na altura com muita dificuldade em conseguir, ao vender um carro, antecipar a data de entrega e, portanto, o argumento em que momento é que eu vou entregar o carro era importante. E chegámos aqui. No caso da Stellantis, ainda por cima, este grupo é particularmente recente, ainda que as marcas, como eu dizia há bocado, são antigas. Mas a questão hoje fundamental que está a acontecer é que, de repente, chegamos a... Temos um primeiro semestre de 2023 que ainda veio, foi alimentado por carteira de encomendas por entregar de clientes e não havia produção e, portanto, isso foi sendo resolvido e terminámos o ano depois de ter levantado a mão a dizer se houver mais carros nós, se calhar, até entregamos porque há a expectativa da entrega e o que, de repente, começou a acontecer é que as produções não eram compensadas ou não vinham alimentar carteira que existia. Portanto, isto, de repente, faz disparar o nível de estoque que existe nas concessões. Portanto, o que é que acontece é que o desafio atual estávamos nós nesta como é que vai acontecer isto e, de repente, temos no Mar Vermelho os barcos a serem bombardeados que está a obrigar, nomeadamente, a darem a volta ao cabo da boa esperança seguir o percurso inverso do baixo da gama com o consequente impacto a nível de custos. Qual é a dúvida nesta altura? Vamos ter take 2 da situação que vivemos com a falta de componentes ou, pelo menos, encarecimento desses componentes agora nos próximos meses, sim ou não? Tivemos eleições em Taiwan, ouvíamos ontem que 60% dos chips que são produzidos a nível mundial vêm dali. Portanto, imaginar cenários nesta altura do que é que nos vai acontecer nos próximos 2 ou 3 anos, eu acho que, acima de tudo, aqui com alguma prudência. Aqui comparto um pouco o que diziam os meus colegas, mas nem todas as marcas estão no mesmo, ou nos mesmos grupos, estão no mesmo, até pelas dependências que têm da produção que vem do país A ou que vem do país B. Agora, o desafio que nós temos para já pela frente e já começámos a fazê-lo é tentar diminuir o custo de distribuição, no fundo, e, portanto, fizemos, de fato, uma primeira etapa que foi a concentração a partir de julho do ano passado em termos de cobertura do território. Agora, há uma coisa que quando falamos dos carros elétricos e falávamos, há que ter presente que em Portugal o mercado joga-se fundamentalmente nas grandes regiões de Lisboa e Porto. 40, 45% do mercado está aí. E aí há uma certa tendência para o carro elétrico e há uma certa tendência para uma lógica de proximidade. Ora, mesmo marcas que até agora não tinham um suporte em termos de rede de concessionários, começam a pensar que é importante tê-lo. E eu acho que aí está claro, e sendo tão assertivo como dizia o João, eu acho que é fundamental mesmo, bem ao que vier daqui para a frente, tanto em termos de concessões como em termos de reparadores, é fundamental, não vai funcionar de outra maneira nos próximos 5, 6 anos, eu diria mesmo 10, porque passa rápido, 2030 é amanhã, sem uma rede de concessionários, sem uma rede de reparadores eficaz. E sobretudo, e reforçando também sem a presença de todos os que estão aqui relativamente ao comércio dos atos, porque não há outra volta. Se dependesse de mim, eu tentaria vender o mesmo carro três vezes. Três vezes. Vamos tentar equilibrar aqui os tempos de cada um, e por isso vou dar a palavra outra vez ao João, até porque me parece que esta questão do contexto internacional é determinante. Obviamente não somos videntes, não conseguimos adivinhar o que aí vem, mas temos que nos prevenir. Qual é a estratégia? Como é que se trabalha numa situação como esta, sabendo as dificuldades que aconteceram nesta altura, antes da pandemia, depois com a guerra da Ucrânia, depois com Israel, agora não sabemos o que é que aí vem? Apostar num elétrico nesta altura pode ser muito difícil para atempar eventuais problemas que venham aí? Não, eu acho que, vamos ver, eu acho que estamos a fazer aqui uma tempestade e às vezes há aqui um preconceito em relação aos carros elétricos. Os carros elétricos são carros como os outros. É um motor elétrico e carregam eletricidade em vez de meter um combustível fóssil. Portanto, o problema do carro elétrico neste momento e o que tem acontecido para não venda de mais carros elétricos, mas não tenhamos dúvidas, o futuro é para ser vendido só carros elétricos, porque os políticos na Europa definiram que é assim. E enquanto eles não mudarem esta política, as fábricas vão fazer carros elétricos para vender porque têm que vender carros elétricos, não é porque a gente gosta de carros elétricos. Nós também vendíamos carros a gasóleo e não é porque gostávamos de carros a gasóleo, é porque havia razões para vender carros a gasóleo, porque as leis e a legislação fazia com que os carros tinham mais competitividade que os outros. Agora, está toda a gente focada que é no carro elétrico. E não vamos discutir se é melhor, se não é melhor, se polui mais, se polui menos. É aquilo que nós vamos ter que vender. Pronto. E portanto, o problema que tem acontecido é que como é alguma mudança sobre as rotinas que nós temos há 30 ou 40 anos de usar um carro, faz confusão a algumas pessoas. E como não há ainda uma capacidade de abastecimento, tão diversificada e tão generalizada como há nas bombas de gasolina, é mais complicado e menos cómodo utilizar um carro elétrico hoje do que um carro térmico. Mas isso vai se diluir em duas situações. Primeiro, cada vez vai haver mais postos de carregamento, as baterias vão ter mais autonomia e vai ser mais rápido de carregar. E no dia em que for muito rápido de carregar, a autonomia das baterias deixa de ter importância. Porque no dia em que nós soubermos que uma bateria se carrega em 7 minutos, é como um depósito de gasolina, posso ter um depósito de 50 litros ou um depósito de 100 litros. Em diferente. Quer dizer, eu sei que em 5 minutos tenho bombas de 30 em 30 quilómetros e abasteço e já está. Portanto, ninguém se preocupa se o depósito tem 20 ou 30 litros. Quer dizer, só se preocupa é quanto tempo é que eu demoro e qual a autonomia e a rapidez em que posso repor a autonomia para chegar ao outro lado. Portanto, neste momento o grande problema tem sido que quem não tem um posto de carregamento em casa ou no trabalho é complicado e é chato ter um carro elétrico. É mais chato do complicado, não é? É mais chato porque nós estamos habituados a pegar no carro olha, vou para o Porto e não penso agora, se for num carro elétrico tem que ir lá e programar e saber onde é que vou carregar e se posso parar e se não posso e se o posto está livre e se não está livre mas pronto, isso era como fazia o meu avô quando queria ir ao Alentejo tinha que saber se as bombas de gasolina estavam abertas e se queria ir a Espanha se a fronteira estava aberta tinha que entrar antes das 8 se não entrasse antes das 8 tinha que ficar a dormir no carro para depois passar no dia seguinte pronto, isto foi há 70 anos atrás e agora o que nós estamos a viver nos carros elétricos é ter que fazer alguma programação mas isto é uma coisa que o mercado e o desenvolvimento enquanto mais carros estiverem na rua vai se resolver naturalmente agora, o outro problema dos carros elétricos é que no momento são muito mais caros do que os carros térmicos e portanto há menos pessoas com capacidade de ter acesso aos carros mas todas as marcas todas as marcas estão em planos de a partir do próximo ano começarem a lançar carros abaixo de 30 mil euros e outras já falam abaixo de 25 mil euros quando tivermos carros a 25 mil euros elétricos já há poucos carros térmicos abaixo de 25 mil euros novos portanto, epá isto fica Sim, e nós estamos a falar apenas para particulares obviamente há aqui a questão das frotas que é também determinante e as empresas estão a querer fazer essa Sim, neste momento os carros elétricos vendem-se a frotas e vendem-se a frotas exatamente porque as empresas descontam o IVA quer dizer que o carro fica 23% mais barato para as empresas do que para os particulares por isso é que se vende às empresas e não aos particulares Aqui, já chegámos ao limite do nosso tempo vou só dar mais um minutinho a cada um para percebermos as apostas de cada um para 2024 e para os anos seguintes Máximo, grande aposta como é que diria? Manter o desenvolvimento do negócio que temos atualmente com a nossa presença com a nossa imagem de marca que temos é desenvolver uma experiência do cliente que é sempre a melhor do mundo porque estava a falar antes do assunto não é o nosso parceiro fica também se vamos vender os carros como modelo de agências a parte mais importante é o nosso parceiro é a presença no território a capilaridade vai fazer toda a diferença não é o modelo de agência a presença depois vai vender o carro de forma como modelo de agência os nossos profissionais são a parte mais importante no desenvolvimento do nosso negócio não está em causa ninguém tem dúvida sobre a presença no país e vai ser uma mais-valia em comparação com outras marcas que estão chegando no mercado que não têm a mesma presença e temos que manter isso porque isto vai fazer toda a diferença nas vendas também depois não há pós-vendas depois Jorge, grande aposta para 2024 eu diria que seguindo um pouco a recomendação de quem falou antes de nós o principal desafio é aumentar o cliente dos trabalhados e aumentar a taxa de conversão porque aquilo que eu disse é um bocado dos três anos de onde vimos ainda não estamos com o mercado em 2024 expectável superior a 2019 e portanto eu acho que o primeiro desafio que nós temos foi o que nos alimentou nestes três anos é reforçar a carteira de encomendas de cliente porque eu acho que isso é que é fundamental para suportar o cash flow de cada uma das concessões e de cada um dos operadores que estão na rede o resto virá por acréscimo porque produto vai haver capacidade de produção assim os barcos passam no mar vermelho Exato Esperemos que sim João Se não passarem dão a volta para a África Fazem ao contrário Para nós o grande objetivo é continuar na nossa tendência de crescimento e de crescimento orgânico nós nos últimos dois anos batemos os nossos recordes de vendas em Portugal e no mundo portanto queremos em 2024 continuar a crescer e vender mais caros do que vendemos em 2023 acho que temos todas as condições para isso porque continuamos a ter uma gama muito alargada de todo o tipo de ofertas como eu disse há bocado das várias motorizações e dos vários tipos de carroceria a marca tem cada vez mais visibilidade e mais prestígio e pronto e a minha intenção é incomodar um bocadinho aqui os meus parceiros e ir rapar aqui um bocadinho um bocadinho aqui das vendas dos meus parceiros pronto eu também gosto de jogar por isso é que estou aqui com vocês e não vamos falar de futebol outra vez por amor de Deus não nunca mais tínhamos daqui vamos fazer todos o recorde não recorde se batermos todos o recorde estamos todos satisfeitos temos um problema com os números depois muito obrigada um aplauso obrigado 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 Obrigada.